Olá gente! Bom dia, botão de botão de bom humor, tudo bem? E vocês aqui estão aqui, meu nome é Chaco Santos Silva do Porto Aurelio, e vocês estão assistindo a esse vídeo. Bem-vindo ao Porta do Zé Zanin, a gente tem a gente! Gente, vamos fazer uma continuação com esse vídeo. Agora, uma coisa que está faltando também aqui, a mão. Além de eu ter colocado a bola de tudo, eu botei a mão também. Isso aí é a parte 10 desse vídeo. Vamos primeiro, aqui é o primeiro frame. Que é estranho, né? Se não colocar para ele andar. Mas claro que ele tem que fazer uma demonstração aqui de se locomovendo. Agora eu vou voltar no início. Então eu vou fazer o seguinte também, vamos ativar o PewDiePie10. Vou mover para trás. E casca de cebola. Bota uma casca de cebola. Aqui. E bota a mão. Aqui. Isso. Vamos dar um zoomzinho. Contra a gota. Tem uma coisa curiosa aqui, ó. Que eu vou mostrar aqui da camada logo. Talvez isso daqui de esboço. Isso daqui me lembra muito aquele... Shade. Sabe aquele Shade, hein? Shade pra desenho 3D. Que no desenho 3D, em modelagem 3D, você pode fazer um... Usando um Shade, um Shade, que é a técnica de cartoon. Aqui, ó. Damos pra chamar de Shade pra... Pra pixel art, pra desenho 2D. Pra gráficos antigos. Gráficos retrôs. Vou tirar essa... Isso aqui. Vamos colocar de novo aqui na ponta a gota. Aí vem essa cor mesmo. Pronto. Aqui não dá pra você girar. Fazer um giro aqui na imagem. Mas dá pra você fazer por aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Não precisa nem fazer muito isso aqui, ó. Vamos só... Pintar aqui também. Normal, depois você pode fazer isso aqui também. Por aqui. E dá pra fazer isso também, ó. Você pode... Pra você não ficar... Repetindo o desenho. Poderia selecionar... Ah, pode sim, uma coisa, ó. Você pode fazer o seguinte aqui. Ao invés de você usar esse desenho... Usa o varinha mágica. Já que tá na mesma cor. Aí nessa varinha mágica, você pode... Copiar. Colar. Eles vão deixar aqui fora. Também colar. E deixar fora também. Pode colocar em qualquer lugar. Aqui também colar. E arrastar pra deixar fora. Depois você monta de novo. O objetivo é você... Deixar fora. Porque já que aqui... Esse de preenchimento de cores... Está na mesma camada. Você tem que deixar fora pra não ficar misturando. Aqui você arrasta pra trás. Vamos deixar aqui. Aqui você pode fazer o seguinte. Você pode... Vamos deixar fora também aqui. Isso aqui é a mesma cor. Vou deixar fora. Colar também aqui. E deixar fora. Colar também. Deixa fora. Ótimo. Depois pode fechar isso aqui à vontade. Aqui varinha mágica de novo. Aí você pode girar. Vamos ver. Girando aqui a mão. Vamos fazer a mesma coisa aqui também. Varinha mágica. O girinho. Aí você não vai ficar precisando desenhar tudo de vez. Aqui, pô. Para o seu trabalho de ficar desenhando. Desenhando tudo de novo. Vamos voltar por cima de meio. Depois você acende aqui. Aqui é a mesma coisa. Olha. Tem outro que é para selecionar e tem outro que quando você não usou tonalidade. Você não mexeu em outras cores. Você só botou uma cor aqui na mão. Um exemplo. Você pode usar o varinha mágica. Que ele serve para uma... Para esses fins, entendeu? Que aí você só colocou uma cor aqui. Aqui é a mesma coisa. Vou colocar o varinha mágica. Pode botar aqui. Pode botar aqui. Isso. Aqui é a mesma coisa que a mão está atrás. Aqui você não precisa... Não vai precisar nem botar... Pode diminuir um pouco o tamanho se quiser. Mas talvez não seja necessário. Vamos colocar isso daqui. Isso. Aqui agora na próxima camada. Vamos colocar o varinha mágica. 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 se der errado alguma coisa aqui, tá vendo? você pode acender de novo se algumas coisas foram apagadas, você pode reacender aqui você pode vir para cá, usar o conta gota colocando as mesmas cores depois vem aqui agora pronto aqui também, olha aqui você deu uma acendidinha agora vamos aqui voltar para a varia mágica já está 10 minutos e 3, olha tá vendo gente? o trabalho que isso aqui está dando gente se você está gostando desse vídeo olha, não esqueça de você se inscrever no meu canal ativa o sininho para a notificação se vocês quiserem também acompanhar esse vídeo você vai ter que ativar as notificações, gente para que o YouTube envie para vocês as notificações todos os dias aí você ativa todas as notificações e para recomendar para outras pessoas assistirem, você dê um like, gente você dê um like que ajuda a recomendar para outras pessoas assistirem e você, assim, bota mais alcance nele aí você ajuda a aumentar mais o alcance no vídeo e para reforçar a recomendação, você chama outras pessoas para assistir esse vídeo para compartilhar para geral por aí vai aqui eu já estou terminando, está vendo gente? fazendo a mesma coisa aqui vamos para cá depois vamos para cá vamos aqui, está vendo? aí você reforçar, compartilhando para geral para os seus amigos, para a rede social aí desculpa esse silêncio, a parada aqui porque eu olhei umas coisas aqui aí porque concentrando em duas coisas aqui fica meio difícil, ó aí você vem aqui comente também o que você está achando esse vídeo se vocês gostaram mesmo se tem uma relevância boa aqui, ó a outra mão eu vou botar de novo aqui, ó outra mão eu vou botar depois eu só dediquei mais essa mão que está na frente depois eu vou botar a mão que está atrás está vendo? aqui ele bota a base e alguns aí eu vou ter que modificar também o desenho da mão mas isso aí mesmo, ó o objetivo é você fazer isso aí, ó com a dobra da perna e tudo depois você dá um jeito você ajeita aí o desenho e ainda mais você está botando a mão também dele aí também tem que dar afastar ele o cabelo se ele tem cabelo ou não ele aqui está no tamanho mais ou menos um tibizinho que ele é um spritezinho em pixel art como você está vendo aí aí também se vocês quiserem também criar uma atividade extra, gente não sei a cana clicar no meu link aí que está na descrição que tem os links aí do PicPay também que aí nós vamos ganhar 20 reais juntos se você clicar no link e pegar o código que tem aí tem também o ClipClaps também se você quiser compartilhar também o meu link no ClipClaps fique à vontade porque ele é bom para você assistir vídeos aí você gera golds nele também assistindo o vídeo só que o objetivo dele não é crescer visualizações no YouTube nem de like tudo apesar que você ganha visualizações orgânicas no YouTube e colocando compartilhando o link nele que o objetivo dele é você gerar golds para você trocar por dinheiro e tem os aceleradores aí de golds também que tem os desafios de jogo perguntas e respostas por aí vai que é tudo hardcore nele mas são jogos casuais claro né mas a usabilidade dele é hardcore e ainda mais tem o que é a mesma vertente só que ao invés de você assistir vídeos e compartilhar link você escuta a música mas também compartilhando você ganha pontos no ClipClaps você ganha gold e no Current você ganha pontos só que está com o nome diferente do Bordier mas você clica no meu link nós vamos ganhar pontos juntos aí você troca por dinheiro claro né para você transferir no Paypal também claro que você pode você pode botar crédito no aparelho aí do chip do aparelho e ainda mais tem o Quai também que ele é especialista de vídeos curtos e ainda mais você pode assistir você pode ficar famoso nele também se você quiser e você ainda gera gold também como no ClipClaps só que ele faz com vídeo curto e não tem influência no Youtube ele só tem mais influência no Youtube é o ClipClaps mas está valendo também que é você você troca esses gold por dinheiro e troca e troca por dinheiro para você sacar em Pix aí aí você bota Pix da sua conta bancária e está valendo também aí é isso mesmo se vocês não gostaram desse vídeo compartilhe para os seus amigos que está valendo com o José Elias de Cavalho do José Elias de Subir que estou sempre dizendo isso e se vocês gostam e se vocês quiserem me acompanhar no meu blog gente aí está no link da descrição esse canal nasceu do meu blog e não se acanhem mesmo e obrigado por vocês terem assistido esse vídeo gente me siga no Instagram que está no link da descrição também não é nem um link é só informação para você colocar na pesquisa e tchau e fui e tchau